Obrigado Deus, pelo ar que eu respiro, aleluia, Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos cantar essa canção, vamos lá. Deus está aqui, cante, adore a Ele, tão certo como o ar que eu respiro, você é do online, canta também, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Pode me ouvir, pode me ouvir. Agora só as mulheres cantando, Deus está aqui, quero ouvir, vai. Vamos lá. Caramba, as mulheres, né, é um negócio diferente, né? Parece uma orquestra de violinos, né, a voz da mulher, gente, coisa linda. Ó. Caramba, vamos mais uma vez, só as mulheres, vamos lá. As mulheres e os meninos, vai lá. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle nesse momento. Fanta, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle nesse momento. Fanta, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle nesse momento. Fanta, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle nesse momento. Fanta, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle. Amém. Fanta, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é contigo, sinta a presença dEle. Amém. 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 Amém.